Bom dia, a paz de Jesus e a mãe de Maria Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Em dizer e adorar Estamos aqui E Senhor, para o ser de si Para louvar e agradecer Em dizer e adorar Estamos aqui Senhor O Pai do céu O Pai do céu Obrigado.